Hoje dia 30 de novembro de 2022, mais uma vez o Caicó em Foco vem até a barragem Passagem das Traíras, local que desde o início dessas obras que nós estamos acompanhando. Aqui foi aberta uma fenda nesse local para poder a água passar, devido ao perigo, que tinha as informações que a barragem poderia romper com as fortes chuvas. E depois, vários anos aí se passaram e as obras foram retomadas. E agora, como a gente pode ver nas imagens, a nova ombreira já está subindo aqui no local, sendo construída. Inclusive, nesse local, vocês estão vendo aqui nas imagens do Caicó em Foco, está a nova comporta d'água aqui da barragem Passagem das Traíras. Inclusive, recentemente, o prefeito Amazano e Jardim do Cidó esteve aqui, querendo já que essa comporta fosse fechada para que nas chuvas desse final de ano 2022, início de ano 2023, a barragem já possa armazenar uma certa quantidade de água. Nós vamos mostrar para vocês várias imagens aqui de como se encontra o andamento da obra, em torno de 60%, segundo algumas informações que nós obtivemos. Está sendo feito também na parte interior da parede, a construção de uma nova camada de concreto. Enfim, vamos mostrar para vocês, acompanhar aqui no nosso canal, como se encontra agora, já no final do ano 2022, a obra da barragem Passagem das Traíras. Aqui do lado interno, onde fica a parede da barragem das Traíras, nós observamos vários homens aqui na construção de uma camada de concreto por cima da parede que já estava existente aqui no local. Nós estamos vendo vários homens, funcionários, operários trabalhando nesse trabalho aí de reconstrução da parede da barragem das Traíras. Uma nova camada também do concreto já foi colocada em todos os batentes aqui do local que fica a sangria, onde transborda a barragem. Aqui quando a ombreira estiver já concluída e a barragem voltar a transbordar, a água vai passar por aqui neste local. A barragem Passagem das Traíras com cerca de 60% de sua obra já concluída. E nós aqui da região do Ceridó esperamos que realmente com um bom inverno e essa obra pronta, nós possamos ter novamente a visão da maravilhosa sangria da barragem Passagem das Traíras. A barragem Passagem das Traíras com cerca de 60% de sua obra já concluída. A barragem Passagem das Traíras com cerca de 60% de sua obra já concluída. E aí 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 E aí